A rinite está muito vinculada, principalmente na mucosa nasal, a situações vinculadas a cheiro. Então, um cheiro ruim, tem uma situação onde eu passo aqui em casa, onde o cheiro está ruim, eu não suporto esse cheiro da fossa, o cheiro de um cachorro. Então, ele pode trazer uma fragilidade com relação à parte sensorial do nariz, onde aquela pessoa já não suporta mais aquele cheiro. Então, aquilo é real, uma vivência real de um cheiro desagradável. Mas, esse cheiro pode ser simbólico, pode ser uma sensação de que algo não me cheira bem. O nariz, ele é responsável no mundo animal para pressentir o cheiro do predador antes de ver e ouvir. Quando a pessoa, enfim, relaxou, que já passou essa situação, agora eu relaxei, não estou mais vivendo essa relação de perigo, agora eu posso voltar à minha vida normal, aí sim vai haver, então, essa coriza, vai haver secreção, porque na fase pós-estresse tem o processo inflamatório desse tecido. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.